Colheita do feijão avança em vários estados brasileiros. Com a participação, programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural. Notícias da Agricultura. Café com leite ao acordar, arroz com feijão na hora do almoço. Por trás desses eventos cotidianos, é bem provável que exista o trabalho de uma cooperativa agropecuária. Isso porque quase metade do que vem do campo passa por produtores rurais associados a cooperativas. Segundo o F1, atualmente elas produzem 75% do trigo do Brasil, lideram o cultivo do café com 55%, milho 53%, soja 52% e segundo o IBGE, a boa parte do leite, 46%, e também do feijão, 43%, passa por cooperativas. Pequenos agricultores, pequenos pecuaristas fundam essas organizações com o objetivo de ganhar maior poder de negociação na compra de matérias-primas, maquinários e de serviços, em meio ao mercado cada vez mais competitivo do agronegócio. Agora o consultor Vlamir Brandalize comenta que a colheita de feijão avança em vários estados do Brasil. E falando em demanda, temos o feijão aí numa semana de colheita, avança a colheita nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e com isso os empacotadores aí tentando forçar o mercado para baixo, né? Então está tendo uma guerra de informações com relação ao feijão, os compradores apontando que tem muito produto, muita oferta, os produtores colhendo e tentando segurar e a disputa está grande. O fato é que temos a colheita em mais duas, três semanas e vamos entrar novamente num vazio de oferta. É uma safra um pouco melhor agora, a qualidade é muito boa, mas nós temos aí muito tempo pela frente até entrar a safra de verão lá em novembro, dezembro. Então o produtor nesse momento aí se conseguir segurar um pouco, ele pressiona o mercado e não deixa despencar as cotações. Os indicativos do momento são na faixa de R$ 190, R$ 230, R$ 240, para o feijão carioca que está chegando. A maioria comentando R$ 210, R$ 225, é essa a posição do momento, mas o mercado tem fôlego para trabalhar acima, né? Porque o consumidor continua levando o feijão e nas gôndolas do varejo ainda a grande parte está entre os R$ 6 a R$ 9 o quilo. Então ele está chegando ao consumidor com valores do feijão que era na faixa de R$ 330, R$ 350 acima, saca. Então a demanda vai continuar, o consumidor levando e nos próximos dias aí, em função de que os empacotadores compraram uma parte da safra com valores bem baixos já, né? Na casa de R$ 200 a R$ 230, a tendência é ter promoção de feijão e isso gira mais rápido e acaba favorecendo aí a demanda e volta a pressionar o mercado. Então os produtores estão no movimento de tentar segurar e se conseguirem isso aí, certamente o mercado já reverte essa pressão baixista que está no momento aí, que é uma semana de colheita, né? E é normal ter aquela grande pressão no período de colheita. Quer saber mais? Pode enviar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp 38991810123. E ó, pelo WhatsApp nós temos diversos grupos, grupos de notícias, de negócios, grupos em que você pode debater política, é isso mesmo, nós temos diversos grupos. Entre em contato conosco e a gente envia a você o link para poder participar. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã